E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Giovanni Castro, trazendo o meu primeiro vídeo. E, bom galera, esse é o primeiro vídeo desse canal, que eu já tive vários outros canais. E esse canal aqui, galera, vai ser de gameplays e tutoriais. Vlogs, não, não vou trazer vlogs para esse canal. Mesmo assim, porque eu não gosto. Eu não tô criticando pessoas que fazem vlogs. Eu gosto, mas eu não gosto para eu fazer. Eu não quero isso para mim. E, galera, nesse primeiro vídeo eu quero apresentar o canal. Quero me apresentar. Eu me chamo Giovanni, eu tenho 9 anos. E, galera, se vocês puderem me ajudar, falem aí alguma pessoa que conhecem, tipo, seus amigos, seus pais, sua mãe, alguma loja para me ajudar para o meu canal crescer. E que os outros canais nunca cresceram, galera. O máximo que chegou foi a uns 200 inscritos. E desculpa pelo barulho que a minha mãe tá falando aqui. Mas é isso aí, galera. Deixe seu like se você gostou. E tchau, galera.